Finalmente chegaram os nossos dias de glória aqui na Schuster. Recebemos uma caixinha recheada de novidades da Tilibra e vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Então, bora conferir. Já abri a caixinha e vou mostrar todos os produtinhos que logo, logo vão estar disponíveis na Schuster. Começando com blocos adesivos transparentes. Temos amarelo, no rosinha e um incolor. Também temos mini borrachinhas da linha Dreams. Olha que fofura! Vem 20 mini borrachinhas aqui dentro. Temos decoração, arco-íris, unicórnio e nuvem. Outro item super legal, Chili Notes Roller. É um rolinho de notas adesivas e você seleciona o tamanho que você quer. Só passar aqui no cortadorzinho. E tem a sua notinha adesiva. Ela cola em qualquer lugar. Na caixinha de novidades também tem opções de canetas hidrográficas. Kitzinho com 12 cores e um kitzinho com caneta jumbo. Opções fofinhas de lapiseira 07. Um item que parece, mas não é. Parece uma lapiseira, mas na verdade é um marca-texto retrátil super estiloso. Também tem apoio ergonômico para ajudar na coordenação motora. Super coloridinhos. Bichinhos fofos para adicionarmos nos lápis grafite. Um de unicórnio. E um cactus. Olha que fofurinha. E um creative journal. Essa capa maravilhosa. Olha que fofos para o aroundninhas. Você jogou o rato meiorop vapor mình? Olha que fofinha.